A Prefeitura Municipal de Varzi Alegre realiza a 13ª edição do Natal da Paz. Estamos iniciando aqui no Distrito de Riacho Verde, na noite deste domingo, dia 16 de dezembro. A caravana realiza aqui na comunidade apresentações artísticas e culturais com o tema natalino, com os integrantes da Associação Beneficente Luiz Otacílio Correia, Casa Mãe. Também com o apoio de grupos da Secretaria Municipal de Assistência Social e com o grupo de artes Fogo na Roça. Teremos também a entrega de presentes para as crianças de 0 a 11 anos. E hoje a gente aqui no Riacho Verde fazendo a abertura, Maíla, e muito feliz porque o ano passado a gente tentou uma experiência de levar todo mundo para a sede, mas o correto é vir para o distrito, abraçar os amigos do Riacho Verde e de cada distrito, levando também, além do presente do Papai Noel, levando esse grande espetáculo que eu quero aqui parabenizar, Casa Mãe, o Jorge, o grupo Fogo na Roça e todos que fazem a apresentação juntamente com a Assistência Social, que foi um espetáculo, fiquei encantado com a apresentação. Então, tem uma apresentação natalina, tem um presente e tem esse calor humano que só a gente vindo até o distrito a gente consegue abraçar realmente os nossos amigos. Então, que Deus nos abençoe nesse Natal e que nos dê força para enfrentar o ano que vem, superando sempre os obstáculos e desafios e sempre preocupado em levar o melhor para o nosso povo. O Natal para as nossas crianças é uma idealização do nosso grande amigo Carlos Kleber. desde 2004, antes de ser prefeito, que a gente já tinha essa ideia, mantivemos desde 2005, o ex-prefeito manteve também e agora, mesmo com muita dificuldade financeira, a gente encontra força e alternativas de dar o presente da nossa criança, porque é fundamental levar a alegria para essas crianças, a nossa querida Vazelé. Como eu tenho duas crianças, fica muito difícil para mim, né? Aí, ficou ótimo Zé Hélder trazer novamente a caravana para o Riacho Verde, porque tanto para mim como para as outras famílias, tem a facilidade de vir receber o presente da criança e agradecer ao prefeito Zé Hélder pelo presente dos meus filhos e de toda a comunidade de Vazelé. As crianças ficam bem eufóricas, né? Porque, afinal, o Papai Noel vem, as crianças gostam de estar nesse ambiente, tem as apresentações, toda criança gosta, né? É um momento mágico para eles. A nossa cidade já sorri de novo Do Verde Vaz Alegre faz mais para o povo